Três problemas que cordas oxidadas podem causar no seu instrumento. Como sempre, bem-vindos ao Ateliê Cam Roia. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que vocês enviaram sobre cordas oxidadas. Antes, recados rápidos, podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Vou te passar todas as opções de valores, de ajuste e sonorização e todas as instruções com o nosso endereço de como enviar. Em resumo, basta empacotar bem o estojo e nos enviar um instrumento para ajuste. Tá bom? A gente recebe instrumentos, isso aqui mesmo foi enviado. Enfim, vamos lá. Cordas oxidadas. O que seria isso? A pessoa às vezes tem muito ácido úrico no suor, que é o meu caso. Muitas das vezes toca e não limpa a corda e a corda foi ficando velha, ele enferrujou, oxidou. Isso é mais comum do que a gente pensa. Quais são os problemas? Primeiro, isso eu estou contando, o instrumento já foi ajustado e sonorizado. Sonorizado mesmo, não só aquele ajuste básico. Primeiro problema, primeira questão é o som. Obviamente, uma corda oxidada, você não vai ter aquele som no pleno apogeu do instrumento. Você vai ter uma qualidade sonora muito inferior. É igual você ter um carro bom, você dirigir um carro bom, numa estrada ruim. Nossas estradas aqui no Brasil. Então, você precisa ter uma corda nova dentro da sua vida útil. para você ter isso. Primeiro problema de cordas oxidadas é o som. Segundo problema, já é um problema mais estrutural. São vários, mas vou falar só alguns. Estragar o cavalete e pestana. Por quê? A corda não fica aqui, estática. A gente afina constantemente, então ela corre em cima do cavalete. Se ela está oxidada, aquela ferrugem meio marrom, aqueles inabres verdeado, ele vira algo abrasivo e corta mais o cavalete. Então, você vai ter cortes nas canaletas. Então, você pode estragar cavalete e estragar pestana. Então, veja só como um problema vai trazendo outro problema. E o terceiro problema, que é um dos mais graves, machucar a mão. Muitas das vezes, na mudança de posição, na aproximação de posição, ou num glissando, ou num portamento, ou num vibrato, você pode machucar a mão e cortar a mão. Já presenciei músicos que machucaram a mão por causa disso, tá bom? Então, esses são os problemas que cordas oxidadas podem causar. O que você tem que fazer? Você precisa manter a troca de corda dentro do prazo de vida útil, que é de 180 a 220 horas de uso, mas pode oscilar de acordo com algumas ocorrências, né? A maneira como a pessoa toca, enfim, né? Mantenha essa média. Outra coisa que eu aconselho é sempre, com a troca do jogo de cordas, fazermos a manutenção periódica, que é a cada seis meses, em média. É muito comum que muitos caros clientes nossos, amigos nossos, ajustaram o instrumento, mas às vezes não mantém a manutenção periódica. E é uma coisa que é importante de você manter para a perenidade do seu instrumento, tá bom? Quem perguntou, espero que tenha gostado. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.